Sejam bem-vindos ao vídeo da primeira final de Major da história do CS2, de fato, é um dia histórico. Base, clã e nave fizeram uma final emocionante em MD3. Os três mapas foram jogados e o carry-on que eu estava elogiando tanto... Coitado, mano. Perder em casa já deve ser triste. Perder em casa uma final jogando da forma que jogou, fazendo uma kill no último mapa. Depois de vários e vários rounds, zero barra todos, a situação realmente não estava fácil pra ele. Para alguns, pode ser engraçado. Eu me sensibilizo, né? Porque eu tento ele me colocar no lugar do cara. Independente disso, ninguém tem culpa. Era ele que estava jogando. O primeiro mapa dessa MD3 foi assim, entre pique da phase, vitória da nave, 13x9. Destaque para o beat, que nesse mapa matou 19, mas somando as três partidas, o cara fez só 51 kills. Só. Mirage, pique da nave, espanco da phase, 13x2. Nesse segundo mapa, o Gal teve um probleminha porque o Gol TV caiu logo no segundo round. Deu aquela travadinha da sorte. Ó, a gente vai só imaginando. Vamos só imaginando aí no momento. Vai voltar só no décimo primeiro, ou seja, jogar quase que toda a partida teve que acompanhar ali pelo que o feed da HLTV. Mas a real é que esse segundo mapa aí só serviu pra iludir aí os torcedores da phase. O Joel tá meio ali em choque com 7 de HP, 1 de HP, né? Ele ainda deu HS. Cai, o Bisqueira, tudo na mão do Anderson. E aí, finalizado, phase 13. Nave 2. E o mapa decisivo dessa final foi a Inferno. Cara, aqui eu não vou falar muito, eu quero que vocês assistam. O drama de Kerrigan, a superação do JL. Eu acho que pela primeira vez na história, menos de 5% das pessoas que fizeram o redondo no mundo tiveram ele platinado. Eu sei, eu sei. Você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Vocês já tiveram uma oportunidade meses atrás. Muitos deixaram passar. Quem não deixou, já está colhendo os frutos. E depois de incontáveis pedidos, mais uma vez, vocês terão a chance de fazer parte do Vivendo do CS. O maior treinamento digital para quem quer faturar muito dinheiro com Counter-Strike sem sair de casa. São mais de 90 aulas que te ensinam do zero sobre as maiores profissões do mercado digital, como edição de vídeo Photoshop do básico avançado, web design, métricas do YouTube, e como crescer seu canal do zero. Uma comunidade no Discord com centenas de pessoas além de algo inédito jamais feito antes no Brasil que eu preparei exclusivamente para vocês. No dia 8 de abril, mais vagas serão abertas. Mas cuidado, pois elas ainda serão limitadas. Afinal, eu quero dar uma atenção especial para cada um dos membros. Por isso, também aconselho que vocês entrem no grupo do link que está na descrição. Pois lá, além de acesso a algumas aulas gratuitas, vocês terão o link antecipado para não perder a vaga. E, é claro, um cupom de desconto exclusivo apenas para quem está no grupo. Resumindo, quem quer entrar no grupo, além de não perder a vaga, vai pagar menos. Bora pro Verde que a gente ama? Bora pro Verde CS? Grande final PGL CS2 Major Copenhague 2024 é FaZe Clan versus Natus, Vincere, a Nave Vend, Beat, Joel, Iambis, Kelly, e ele, o Underfoole. E a FaZe Clan, de Frozen, Broke, Rain, Kerrigan, e ele, o Hopps. E aí, 21, 20, 19, beleza. Tô juntinho já. 17, 16, 15, 15, é isso aí. Primeira killzinha aí da grande final é do time da nave. Beat já consegue ali de dual Beretta. Tá na tela aí, após as abertas. Rain consegue a kill. Vamos ver, primeiro mapa aí, né? Faze picou a Anciente, será que vai dar pro time da nave trazer, já vem aí o Broke consegue a kill, olha a roda hein, olha a roda, o Rain matou o IM que tava tentando alguma coisa ali, é 4x2 bombear, é do time da Faze, C4 plantada, praticamente já garantido aí já o pistol, a Faze, que a Faze veio pra vencer velho, eu não sei como, mas eu acho que a nave ainda vai dar muito trabalho aqui, vamos ver, vamos ver, dá pra dar prejuízo né, sem forçar velho, eu acho que aqui é o nome ideal pra você ter, uma estrada pro bombear, é correria, o time da Faze vem né, aproveitando talvez o lance da arena, do barulho, do povo, do crowd, veio na correria, mas não adiantou não velho, segurou o rush, não encaixou, já são aí 5 kills, tá aí velho, 2x2, cara, talvez ele não fale, mas ele vai falar pelo menos obrigado a todos que acreditaram sempre em mim, eu vou saber que é pra mim cara, tá aí, 3x2, a nave virou velho, a nave virou, olha, agora que eu percebi velho, pisca ela tá 13x4 mano, é o melhor do céu, 13x4, o Kerrigan finlandês, sendo melhor que o Kerrigan dinamarquês, opa, segura, olha o Kerrigan, dinamarquês, o Kerrigan que falou, ficou surpreso né, com tanta torcida na Dinamarca, Kerrigan, wonderful, wonderful, ai como não pegou o wonderful, merecia hein, merecia, Kerrigan, ele não para, 2 kills pra ele, kills de impacto né, toda vez que o Kerrigan pegou essas 2 kills aí, o pessoal da Faze teve o round velho, te parou ali a matança do Kerrigan, opa, e aí a EAM finaliza o ropes, aqui voltou, 8x5, depois aí né, dos pequenos aí, problemas técnicos, já estamos com as imagens de volta, bomba plantada, tava 7x4, deve ter pausado lá, aí quando dá esses problemas, você acaba perdendo aí o tempo do delay, e aí, e aí, e é isso, né, caiu o gol TV, mas já voltou, vai segurando a EAM, sim, x2, aí, hoje aí, cara, grande final, vamos pedir desculpa, travadinha, não é brincadeira, vai travar, mas vai voltar, vai voltar, mas vai travar, vamos indo, velho, menos, até paciência, pique, muita gente, mundo inteiro querendo assistir, velho, consegue ali, 2x2, só vou comemorar a transmissão aqui, quando terminar de fato aí, né, A EAM, 1x2, ele já, oi, aí, ele tinha até um tempinho, se ele mata o Broke, 10x7, teremos um ruego, o Rain, consegue ali, deixou ele o Frozen, né, era uma cilada Frozen que isso, veio do lado oposto ali no contrapé dele, não teve problema a face já garante aí, né, a vantagem 4x2 o Frozen vai castigando aí a galera que tá tentando entrar Frozen, que roundaço dele 3 kills, será que vem o quarto tudo na mão do beat, dá aquela travadinha pra você ficar ali, né, mais apreensivo, o beat tá indo guardar aparentemente, ó, vai recuando deixou a C4 lá pra chamar atenção e vai aí guardar conseguir guardar aqui 10x9, a nave está em choque Kerrigan consegue devolver o Underfoot, morreu tinha conseguido o beat a primeira kill em cima do Rain voltar, eu não sei talvez está, mas eu acho que não está Kerrigan, nossa, foi arremessado ali, e agora beat, será que tá esse, será que travou o beat, será que tava o Frozen, caiu tudo na mão do Hopes 1x2, é agora Hopes só olhando reposiciona ali os dois jogadores o Hopes já sacou que vai ser pro bombear, ops, conseguiu uma bela kill, e aí Joel beat consegue chegar por trás o Broke também, olha o Broke ele conseguiu, é 3x1 na mão do Joel oh Joel 30 segundos meu Deus meu Deus provavelmente ele queimou um pouco provavelmente ele queimou um pouco não tanto 82 de HP já matou o segundo não, ainda não não matou não os caras estavam com pouca vida ele pegou foi a C4 15 segundos rapaziada eu vou comemorar pelo round eu não sei se a gente vai ter tempo de ver ele tá plantando plantou 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 será que matou ó ó ó matou x1 meu Deus meu Deus, que HS lindo é agora tá vindo ali pela ligação ei ei não ainda não o tempo vai passando vai demorando e e é Joel é Ren é Joel grafite donk-esque mas denied Rops gets pushed all the way back to the safety of the A site how safe is it really smokes go over it's a farce Vid double fake back to B can he draw them out of position Wonderful needs this entry right now it's not getting given backshot comes in from Frozen finding Vid now the bombs out ramp and now the kills come through for Na'Vi oh Rops awkward misses to open now they know about him and trapped in at the stairs and JL will secure that plant found for Na'Vi they're trying to pull this one back 2v4 when it opens can JL and Alexei something up for Na'Vi with kills to the good already they're gonna need him here and now as JL drops another man Alexei never even giving them the fight from Ramp smoke on the bomb oh connects Carrigan dead and Frozen's gonna fly solo knives are out knives are pulled and Frozen oh reset leave this lurk they're gonna come find it come fight it Ema won't last long and now FaZe are arming themselves they're finding more and more space another kill off the pistol and Na'Vi just back to this B site desperate times they won't get in BroKey even in with the backstab and it's a flawless pistol round flawlessly done inevitable or impossible rather FaZe armed and ready nice swing for Rops Frozen dealing with top mid but he won't last lovely D to open but they don't take it any further than that window locked down by BroKey R.V will be back oh BroKey even poking from top next time for a combi for the combi oh oh BroKey estamos aí velho vambora na cara na cara na fé na coragem estamos aí 10x1 com cara de 10x2 né 10x1 com cara de 10x2 vambora Beat que bonito Beat chegou Kerrigan também se foi tinha conseguido ali né a primeira kill BroKey 3x3 bomba bomba vai ser plantada e aí levou a YM consegue aqui pra cima do BroKey o Hopes e o Rain né tem dinheiro pro próximo round então acredito aí que eles vão ver que eles vão ter que ir Joel tá só esperando Joel e aí 10x2 quem sabe aí né a retomada do time da nave I.M Peach eu falei to end the pistol né Kerrigan consegue devolver 3x4 BroKey olha o Hopes tudo na mão dele Hopes Hoops 1x3 é um mapa muito bom da phase ó o Frozen teve ali né a ajuda o BroKey que ficou atirando no Beat o Frozen vai passando Molotov HE HE 3x3 Bombe A é do time da phase round tava até né um pouquinho bom pra nave já não tá mais o Joel vai chegando por trás o Frozen acho que não escutou nossa o Joel tá meio ali em choque com 7 de HP 1 de HP né ele ainda deu HS cai o Bisqueira tudo na mão do Anderson e aí finalizado phase 13 nave 2 desculpe meus fãs de M9 Butterfly Carambity mas as animações de saque da nova Kukri são as mais incríveis do CS2 e é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Kukri de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o cupom dog no que drop o melhor mais seguro e confiar no site para abrir caixas e ganhar skins lá você encontra diversas caixas baratas que podem inclusive te dar facas além disso usando o cupom dog você também ganha 10% de bônus na hora do depósito e caso seja a sua primeira vez mais 50 centos de graça para usar como quiser é vantagem atrás vantagem então não perca tempo o link do site e do formulário estão na descrição além de poder sair do site com diversas novas skins no final do mês a sua steam pode optar com uma notificação do cachorro 1337 te enviando uma Kukrizinha te consegue a primeira kill vai girando bro que chega molotov ali no quebrado nossa a IEM está tentando dar um suporte ali para o bit que tomou a HS foi melado ali na cara 5x4 bombear é do time da face C4 plantada IEM IEM cortado 4x3 ficou ali um por um já cai mais um já viu também onde está o bro que o bit foi aí falou calma calma volta aqui é tudo na mão do Kerrigan e aí 1x0 para o time da nave pelo menos plantou pode forçar ou não esse segundo round do time da face nave 1 face 0 segundo round de jogo Frozen ele que está brigando pelo MCP do campeonato consegue a primeira kill está brigando primeiramente pelo campeonato já é levado bisqueleta ousado em Frozen é o preço o Kerrigan virou e falou vem comigo vem comigo todo mundo para a morte morrer 1 2 3 e 4 está aí pode vir comigo acredita no mapa do CS2 o remake ops consegue ali levou o bit não tem ninguém para o bomb não sabia disso o IM fez uma molotov lá para cima do tapete o Frozen está esperando para ver se vem alguém mas o Smoke ficou ali aguardando não apareceu o bisquela a bisqueleta está ali o Kerrigan falou vem vem e aí tirou a mira o Kerrigan ele é humilde ele está passando só para dar a gude Joel Joel só segurando o ângulo ainda tem duas balas puxa o reload porque tinha a molotov agora Joel o cruel o IM vai girando tenta acertar a galinha não acerta parou o Rain cara ele não precisava ter parado de participar quis tentar ele quis tentar dar uma bala ali nessa daí ele já garantiu que não tem como mais ganhar esse round um 2x3 cruzadinho eu acho que até existiu um mundo olha aí 3x0 plantou também plantou já matou ali o primeiro de HE 4x5 o Kerrigan de novo ele está louco para atravessar uma smoke na zela ó é o Kerrigan aí você está né existe uma talvez uma diferença entre ser humilde e ser ser maluco né smoke flash vai entrar Joel está escondidinho na tripla molotov não foi para lá estão esperando vem mais molotov Joel aparece tudo na mão do Hopes consegue a kill está esperando aparecer Hopes ele é perigoso 14 segundos era 1x5 já está 1x3 quem sabe chegou a hora do grafite quem sabe ah os prós nunca plantam direto os prós nunca plantam direto está aí 4x0 hum disse que ela consegue mas está ótimo uma duas o Hopes matou o amigo Joel o Hopes acabou matando o Ren Joel é 1x 1x não né o Hopes ainda está vivo com pouca vida agora sim é só o Kerrigan nossa senhora meu Deus cara tem aí né o round tech 9zinho é o pistolete né o round aí pistolete o time da face começa aí a trocação já se foi né o Kerrigan primeira kill aí consegue Frozen devolveu 4x4 bomba e B é da face C4 plantada 4x4 bomba plantada nossa o Bit conseguiu matar o Froe é então ele ficou num lugar ali que a galera nossa nossa que isso Bit grafite grafite 4 kills caramba 9 barra 2 que loucura rapaziada mano olha isso é 9 barra 2 no Bit é 9 barra 1 no Joel definitivamente o MVP desse campeonato se a nave ganhar o Underfull está raquítico mas está participando de leve e aí tem o I.M. que está sossegadão e o gênio o Kerrigan finlandês bisquela olha está escutando toda a movimentação Bit consegue aqui ó molotov que eu te molotov me molotov que eu te molotov me atira que eu te atiro me taca coisa que eu te taco coisa ele está querendo ó bit grafite ace 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 eu falei que ele precisava de um pouco mais mano como é que ele não sai correndo é F travadinha travadinha nossa foram 6 rounds tão gostosinho velho nossa agora é orar rapaziada agora agora é orar e e o scorebot também está travadão agora não tem mais scorebot do HLTV também rapaziada agora 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 não tem nem do HLTV espera aí nossa velho aqui acabou velho nossa foi não tem mais nem o scorebot agora e o jogo está rolando nem o scorebot tem mais JL Bides at the back of the coffins looking to put them in boxes they're gonna come through this smoke they're gonna try and play with some confidence here a phase and that will get them control over the site but JL spamming away is still a threat here and Rain learns that the hard way anymore oh dear JL on the spam it's so low everyone is injured everyone is wounded Rops the only man with HP Lexi rounding the corner the rest of the team in behind him Ima locked in a separate fight a banana one that has yet to come through it's Broky to open they deal with Ima on the flank but it's only Frozen left standing one kill from him anymore Frozen has gotta be the guy gotta be the one oh for free it comes at a cost of health or time they're gonna explode again through the molly through the smokes Faye's always playing through the util they deal with Alexi JL back of the site had a great start to the game but he's gonna do a lot here does JL they're pressuring him onto the USP gotta try and do it with the side they just can't deal with him but eventually Rain will 2v3 in the retake oh oh dear the threat comes from within who can be trusted they need to go deeper than that Carrigan over to Wardslong first man in first man to fall Rain will reply that's a foothold taken over on the long side Wonderful tries to react with this AWP hasn't had to do much yet on this CT side he's been good for the kills whenever they're available and that's another example of this Rob's offered up Wonderful's not content with just the first Brokey waits around this corner Wonderful oh and so finally he has his round JL mopping up Banana and Navi a building all over again Wonderful spots that final player and even then doesn't take the risk Rain is a dead man walking Molly ready at the B-bomb site Smoke must go Navi chomping at the Bit the guillotine is out they're on for his head Carrigan blocks him for a moment the backup plan still looks to come through for Navi as they work their way up long Bit has been unstoppable and so there's no slowing him down now he wants that second major trophy in his cabinet and he's looking to take Navi there to the promised land Bit chains together another and as Carrigan moves in no kill yet will finally deal with Bit but can't follow through this might be a foregone conclusion FaZe risked everything on this buy Frozen has been the guy across all three maps to shine bright for FaZe but he's been spotted no element of surprise JL and Wonderful they will close this but entrusted with Navi's first ever international venture he looks to take home the gold and he wants FaZe to feel that he knows they're under all the pressure a slow round with a big ending victory is right there for Navi and all that's left to do is reach out and grab it Ema opens Bit responds and Navi with each kill with each second they can feel that they are on their way to the crowning achievement of Counter-Strike in the city of Spires a new kingdom looks to Arise Navi one kill away and they know it now they all know it now the best moment of the rest of their lives is about to come through and there's KILLING KILLING NAVI's highest hype in years and the gavel of taking breakout players from Paris and molding them and their image pays off vindication for one of Counter-Strike your champions of the PGL company and maker it's Navi it's Navi it's Navi it's Navi it's Navi in December Major Shanghai in December Major in China I hope I really hope that you can see many of you are creating content of CS and getting money with the game it's that I recommend that you to subscribe to Vivendo do CS as vagas abrirão no dia 8 contudo serão vagas limitadas so entre in the group that's on the first link in the description to guarantee your vaga because I will liberate antecipadamente access to you and who will pay much more than Vivendo do CS is a training complete that will teach you to edit basic and avance to Photoshop Web Design Motion Design is a novidade all over YouTube metrics how to grow your channel how to get patrocínios adquirindo Vivendo do CS you will also have access to a Discord where I will be in meetings not only I but other professionals so don't forget this opportunity guys are poucas vagas because I want to give a special for each one that's there and it's it I will be for here until the next video on the channel com a show 337 te falou